O tempo, um mistério em constante movimento, sempre em mudança. A cada amanhecer, uma nova página se abre. A cada segundo que passa, construímos nossa história. Da largada à chegada, é na jornada que nos encontramos. E é nos desafios que crescemos. O tempo nos ensina que o fim de um caminho é apenas o início de outro. Há quatro décadas, seguimos impulsionados pelos sonhos que nos fazem correr mais longe. Faça parte desta história. Corrida de Reis 2025. Há 40 anos na frente. Realização TV Centroamérica. A força da nossa conexão. SESI. Serviço Social da Indústria. Apoio Institucional. Governo de Mato Grosso. Gigante em oportunidades. Assembleia Legislativa. Conectada ao nosso esporte. Patrocínio. Energiza. Bora correr juntos com o Mato Grosso.